Agora direto aqui da Assembleia de Deus de Rio Formoso, a Assembleia do Ministério Adoração. A gente está aqui agora para conversar com o pastor Severino Ramos, que foi, é claro, pastor de Pujuca. Hoje ministrando aqui a Assembleia de Deus em Rio Formoso. Satisfação tê-la na TV Pujuca Online. É um prazer para a gente cumprimentar todos vocês que são assíduos e fiel da TV Pujuca Online. É uma alegria para a gente recebê-lo aqui na Assembleia de Deus Ministério Adoração, precisamente aqui em Rio Formoso. Que foi uma alegria, uma surpresa, o meu amigo, meu querido irmão, junto com vocês, vir participar e fazer essa entrevista conosco, hoje aqui na Assembleia de Deus Adoração em Rio Formoso. Me conte dessa nova fase de sua vida agora, tendo o seu próprio ministério. Olha, essa nova fase, ela começou na realidade há uns 30 anos, sobre a promessa de Deus. E durante 28 anos servi como pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Pernambuco, cujo pastor-presidente é o pastor Ailton José Alves. Mas tem um tempo para todas as coisas. E entendi que chegou o meu tempo, pedi a minha carta de mudança e me filiei à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do Gama Oeste em Brasília, que tem autonomia nacional. E eles me enviaram para Pernambuco para dar continuidade ao ministério e expansão que eles têm. Então assim surgiu a DGO em Limoeiro e com expansão para todo o estado de Pernambuco. E graças a Deus já estamos em, passamos já de uma dezena de cidades. E o grande número de irmãos e amigos que estão vindo e aderindo à Igreja Evangelha Assembleia de Deus Ministério Adoração. É uma fase nova, uma experiência nova. Como eu já passei... O que foi para o senhor ministrar Ipojuca pela Assembleia de Deus? Foi uma experiência marcante dentro da vontade de Deus, onde fizemos muitos amigos, muitos irmãos. Ipojuca tem uma... Marcou a minha vida, porque encontrei pessoas amorosas, pessoas doces, pessoas que realmente querem servir a Deus de uma forma agradável. Eu tenho muita saudade do povo ipojucano e sem nenhuma dúvida estaremos chegando também em Ipojuca. Já temos até o prédio alugado. Coisa boa então. Então pastor, conta para a gente agora o que é a Assembleia de Deus, o Ministério Adoração, essa fase que o senhor está passando agora, é claro, por esse novo campo de trabalho. Olha, a Assembleia de Deus ela está fazendo, já fez 100 anos no Brasil, não é? E nós continuamos nessa mesma igreja, não saímos da Assembleia de Deus. O que mudamos foi a pena do Ministério da Convenção de Pernambuco para a CEADIF, que é a Convenção do Distrito Federal, que é ligada à CEADB. Agora com a responsabilidade bem maior, como pastor-presidente de um estado, plantando igreja e gerenciando todas essas igrejas que nós já estamos fundando e abrindo em vários estados, em várias cidades do estado, como também fora do estado. Pois já temos início de trabalho em Maceió e também hoje, está hoje, hoje, principalmente no dia de hoje, estamos acertando um detalhe para uma igreja no Rio de Janeiro, de um pastor amigo meu que mudou para lá e vai dar continuidade. Então, é uma nova fase e eu quero aproveitar esses últimos anos de vida que Deus me deu, não é? Com 56 anos, eu quero chegar aos 75, se Deus permitir, foi a vontade dele, fazendo e dando expansão ao trabalho e à vontade que ele impôs na minha vida. Hoje a Mata Sul está composta por quantas igrejas já passaram? Olha, na Mata Sul nós começamos São José da Coroa Grande, Tamandaré, Barreiros, Água Preta, Rio Formoso e na Barra de Serinhaí. Também já conseguimos um local, estamos já ajeitando ali em Cabo, no Cabo de Santo Agostinho. Então, praticamente, a Mata Sul nós estamos implementando e dando expansão, como também na cidade de Gamileira, onde a semana passada foi adquirir também um local para dar início a mais uma de adoração. Isabu, então, o senhor deixa agora um recado todo especial, é claro, para as pessoas que estão em Ipojuca nos assistindo, é claro, através da TV Ipojuca Online. Olha, Ipojuca marcou a minha vida e a vida da minha esposa, a irmã Eliene. Temos muitos amigos aí, mando saudações para todos os nossos irmãos e os amigos e dizendo a vocês, Deus procura adoradores, que o adore em espírito e em verdade. Se você deseja ser um adorador, assim como você já nasceu para adorar, então vem conosco, porque a adoração é de Deus. Obrigado, pastor. Sucesso no seu novo município. Ok, Deus abençoe, obrigado. Tivemos o pastor Severino Ramos, aqui para você com exclusividade, é claro, para a TV Ipojuca Online. Você em todo lugar.